Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar aqui no canal com vocês sobre um livro, no caso eu quero falar sobre A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luisson. Bom pessoal, A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luisson é um livro brasileiro de steampunk, no caso ele foi escrito pelo Enéas Tavares e foi ganhador do prêmio Fantasy, produzido pela Leia em 2014. Aqui esse livro foi o pontapé inicial do Enéas para a criação de um universo steampunk que se chama Brasiliana em steampunk, onde ele traz um universo tanto literário como até um universo de websérie relacionado a tudo isso. Sendo que a websérie agora está estreando na Amazon Prime Video, já faz mais ou menos uma semana que estreou, então eu achei que era um bom momento para comentar desse livro com vocês, até porque já fazia um bom tempo que eu queria falar disso, já que esse é um dos meus livros brasileiros prediletos e o Enéas é um cara que merece muito destaque, então eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês. Mas primeiro eu vou dar uma breve sinopse. Aqui a nossa história vai se passar em meados de 1900, onde o jornalista Isaia Caminhas está saindo do Rio de Janeiro para ir até Porto Alegre dos Amores, no Rio Grande do Sul, através de um dirigível, para poder investigar uma série de assassinatos, já que o serial killer, responsável por isso, foi preso, e no caso, esse serial killer é exatamente o Dr. Lewisson. Vale a pena aqui um parênteses antes de continuar, que é a questão, como eu falei, ele foi enviajado no dirigível. Para quem não está ambientalizado com a temática do steampunk, o steampunk nada mais é do que você ir para um passado, ou muitas vezes criar um universo, onde existe uma tecnologia retrofuturista. O que eu quero dizer com isso? O steampunk, precisamente, vai tratar com tecnologia com base no vapor. Ou seja, por exemplo, quando a gente vive dirigíveis aqui nessa história, robôs, máquinas, qualquer tipo de tecnologia que não existiria na época, ou esse tipo de coisa, a base dela é funcionamento com vapor. De uma forma bem bruta, mas é basicamente isso. Aqui, continuando então a nossa história. A partir do momento que, logo no início da história, que o Isaías chega no Porto Alegre dos Amores e começa a investigar, ver o que ele vai escrever para a matéria do jornal, ele se depara com o fato de que o Dr. Lewisson escapou da cadeia e sem deixar nenhum rastro, o que foi mais impressionante. A partir desse momento, a gente vai se deparar com uma história que vai além dessa ambientação de steampunk, passa a aprofundar num mistério envolvendo o serial killer, e envolvendo principalmente as pessoas do ao redor dele, digamos assim. Já que essa história vai ser narrada não apenas pelo Isaías, mas por tantos outros personagens de classes diferentes, de realidades diferentes, onde vão dar o seu depoimento, sua visão sobre a história, de acordo com o local onde eles estavam, na situação, e que vai formar um quebra-cabeça em relação a tudo o que aconteceu, que você só vai descobrir o que realmente aconteceu, quem realmente é culpado sobre as coisas que estão acontecendo naquele local, só lá no final, porque é algo realmente intrigante, já que é uma narrativa que acaba se variando entre, por exemplo, entrevistas, entre cartas, entre conversas, enfim. É um livro sinceramente rico em muitos aspectos. Inclusive, uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é que o Enéas criou esse mundo da brasileira steampunk com personagens da literatura clássica brasileira. Eu fui perceber isso quando eu estava lendo e li a personagem da Pombinha e depois apareceu a personagem da Rita Baiana. Nesse momento eu pensei, eu já vi essas personagens em algum lugar, eu não me lembrava de cabeça, mas depois eu fui pesquisar e lembrei que elas fazem parte do livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Sendo que não são só elas, todos os personagens aqui basicamente fazem parte de um livro clássico, seja, por exemplo, personagens do Machado de Assis e tantos outros. Então, é algo que além de fazer uma homenagem para esses personagens, esses escritores e a literatura clássica nacional, também serve de incentivo, por que não? Para que pessoas que não conhecem esses livros poderem correr atrás. É claro que ninguém é obrigado a gostar de todos os livros, mas vale muito a pena. Inclusive, porque a gente sabe como funciona o nosso sistema de ensino, que muitas vezes empurra a literatura clássica para a gente sem estar preparado para absorver e gostar daquilo. Então, muitas vezes, a pessoa não lê o Machado de Assis na época da escola, Aloysio de Azevedo, etc. e não gostou, pode ser que, se ficando mais próximo dos personagens através desse livro aqui, passe a gostar, passe a dar uma nova oportunidade. Dito tudo isso, eu tenho que ressaltar outros dois pontos que eu acho de fundamental importância. Como eu falei, o livro tem essa temática do steampunk, mas não tem como destacar a questão desse mistério envolvendo o Dr. Lewison, porque ele é o personagem principal, basicamente, dessa trama toda. E ele é um excelente personagem, eu fiquei encantado pela forma como o Enés trabalhou ele, porque ele acaba causando uma dicotomia em quem está lendo, e também no investigador, no Isaac Amins, investigador e não jornalista. Porque, apesar de você saber dos crimes que ele cometeu, ou que ele aparentemente cometeu, você começa a se questionar, porque ele é um cara, extremamente, digamos assim, elegante, ele é um cara que consegue persuadir muito fácil tanto os outros personagens quanto quem está lendo. Enfim, é um personagem extremamente carismático. Então, você se questiona muitas vezes se você deveria gostar dele ou não, porque você sabe o que ele fez. É algo extremamente curioso quando você está lendo, algo extremamente bem trabalhado. O segundo ponto que eu quero destacar é a forma como o Enés escreveu esse livro, porque para poder, digamos assim, aproximar com essa ambientação do steampunk, com esse barazil do passado, a grafia que ele usa em muitas palavras são grafias da época, e isso é muito bem feito, já que o Enés é professor de literatura, professor universitário. Ele soube trabalhar isso de uma forma que eu achei incrível, porque faz com que o livro não fique maçante. De início, você pode estranhar um pouco e provavelmente vai, mas você rapidamente se acostuma e como a sua escrita dele é fluida, mesmo sendo com uma grafia diferente, quando você percebe, você já está lendo sem se importar se a grafia é de uma forma X ou Y. O que importa é que aquela grafia que remete àquela época de 1900 aproxima você da história de uma forma incrível. Eu vou dar um exemplo só para vocês terem uma noção. Quem já leu Laranja Mecânica, durante o livro vão aparecendo palavras que você não conhece. Você olha a lenda do dicionário do Laranja Mecânica, entende o sentido daquela palavra e vai seguindo. Chega uma hora da história que você praticamente já está acostumado com aquilo e vai lendo de uma forma quase automática. Aqui é a mesma coisa e acontece até mais rápido. Depois do primeiro e segundo capítulo, a grafia da palavra não importa porque a leitura é tão fluida e isso faz você ficar tão imerso que você até agradece dele ter escrito assim. Além de tudo isso, vale a pena ressaltar a edição do livro que ela é muito bonita. A ilustração aqui de capa a gente tem aqui, no caso meu, a autografada porque eu encontrei com o Enéas ano passado. Mas a gente tem, por exemplo, um mapa muito bonito. A gente pode ver o livro todo bem diagramado, muito bem fácil de ler, espaçamento, etc. Enfim, se vocês não conheciam o Enéas Tavares ou não conheciam essa obra especificamente, não se assustem pelo tamanho do título, grandes tipos de coisa, deem uma chance porque eu posso dizer de boca cheia que esse aqui é um dos melhores exemplares de literatura estilo punk que a gente tem no Brasil e dá orgulho de ter sido o brasileiro que escreveu essa história porque ela é simplesmente fantástica. Enfim, pessoal, é isso que eu gostei de comentar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, comente e compartilhe porque isso me ajuda demais e faz o Resende Muto crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui na descrição o link para o canal Resende Muto lá no Telegram. Se tiver o aplicativo, faça parte porque sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá. Tem o link para o meu Instagram também. Me sigam lá que eu sempre estou falando de cinema, literatura, HQ, mangá e afins. E também tem o link para meus livros que, para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sunama Fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon e também Cada Segundo é Valioso que é o Suspêncio Policial Se vocês puderem conhecer os meus livros também, eu vou ficar bem feliz. É isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.